e estamos aqui na tentativa de pegar esse coelho branco gente ele é muito grande mas vamos lá vamos tentar pegar esse coelho branco entrar no pescoço dele ali calma a gente facilitou a bala para de balançar que ela balança demais vai cair lá no buraco calma dentro do papel tem que entrar no pescoço a bater na parte da bombom ali agora você vai pegar o cérebro mas não muito entendeu no meio mais do meio assim né assim o carro vai para trás calma a cabeça dele não cai no buraco mais um pouquinho para você aí melhorou e aí eu tenho de novo eu não sei falou falou não pegar o que falou o e aí rola para cá e sabe que muitos seguidores gostar gostam de coelho coelho é o animal favorito de muita gente, então vamos dedicar esse coelhinho a todos vocês que gostam de coelhinho vamos dedicar esse coelhinho para para é comemorante vai pra comemorar para ai gente o coelhinho, vamos todo mundo que torce para o coelhinho vocês viram o que aconteceu? eu não estou acreditando que aconteceu isso isso é para a cabeça eu mas Mira tem que entrar bem certinho sim, é tá bom né é é você acabou o nosso dinheiro gente, não foi dessa vez eu vou ter que deixar o coelhão aí e um real aqui também tá mas eu não vou ficar chateada porque eu sei que vocês vão me dar com muito, muito, muito coração e vou seguir muita gente e um dia eu vou conseguir pegar esse coelhinho e aí e aí Tchau.